Então tá no toco, daqui a pouco vai embora, mas tá ainda relatando aqui flagrantes e teve um flagrante de um casal durante esta noite que furtou uma cadeira de rodas de um hospital, isso mesmo doutor? Agora por volta de 5 horas da manhã, o guarda municipal que estava de plantão ali de serviço na UPA do Jardim do Sol foi informado por uma denúncia anônima de que um casal havia furtado uma cadeira de rodas daquela unidade ele saiu ali em dirigência naquele local, achou o casal junto com as cadeiras de rodas e acabou efetando a prisão deste casal e agora o casal vai ser atuado aqui por furto qualificado aqui na central de flagrantes E a cadeira tá apreendida? A cadeira tá apreendida, o bem foi ocupado, que pertence à UPA do Jardim do Sol e o casal será atuado Em flagrante? Em flagrante por crime de furto qualificado Sem direito à fiança? Sem direito à fiança Obrigado doutor Reis e um bom restinho de trabalho doutor, obrigado pela gentileza Obrigado Tá aí o meu amigo Fernando Brevillere, o delegado João Batista Reis então conversando conosco ao vivo dessas duas situações, do crime desvendado, da facada cravada no peito e olha, o casal preso por furto de uma cadeira de rodas, Fernando Brevillere